O que que é? O que aconteceu na sua vida? Bom, como vocês podem ver aqui, eu estou com um band-aid porque eu cortei o meu dedo Quem sabe aí, quem me segue nas redes sociais sabe que já tô com esse band-aid faz uns 3, 2 dias por aí Porque eu cortei meu dedo, eu postei lá no Twitter e tal, não é um corte muito grande, tá? Mas tá doendinho, por isso que eu coloquei band-aid E o que vai acontecer hoje? Eu vou jogar Skywars com o meu dedo assim, véi, e vai ser isso Provavelmente isso aí vai estar no título do vídeo e muita gente vai pensar Ah, que bosta, achei que ele ia ter decepado o dedo dele e cortado o dedo dele fora O que é muito ruim, né? Mas não, é só um cortezinho E por que que eu coloco esse tipo de título? Por quê? Muita gente me pergunta, por que que você usa esse tipo de título, eu sou fake? É porque eu quero, o canal é meu Desculpa, gente Mas é isso aí, então vamos começar Beleza, galera, começou aqui então E é o seguinte, eu sei que uma galerinha aí vai falar Se eu sou fake, porque você não mostra machucado Coisa assim do tipo Mas não pode, tá ligado, galera? Porque o YouTube Ele tá bem rigoroso, digamos assim Nos últimos tempos aí Então temos que tomar cuidado Eita, tá dando umas travadas no meu PC porque eu tô instalando GTA V, eu acho Eu acho que é por causa disso Ai, caraca! Caraca, caraca! Pera, eu matei ele Eu matei o cara Eu matei o cara, só que agora tem esse Sai! Sai fora! Ai, tá travando, meu Deus do céu Meu Deus! Pera, não trava Deixa eu matar o carinha rapidão Beleza 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 Ai, caraca O cara tá com sede de HP, velho É, eu vou pra cima, agora ele tá com pouca vida Já era Tá lá, moleque! Respeita o pai Respeita o pai aqui Que aqui tem coragem Tá, deixa eu pegar esse aqui Ah, o maluco que eu matei morreu com todos os bagulhos que tava no meio Ô, bosta, viu? Ah, nem Ah, nem Tá, eu tô com duas kills Temos que ficar espertos Ó, tem um cara ali, ó Deixa Já derrubei Tem um cara lá, ó Nossa, eu errei Nossa, acabou a minha flash também Ferrou! Ferrou, Brasil! Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó Hum Vamos ver o que eu vou fazer Ah, o cara acho que vai pular em cima de mim, eu acho Eu acho que ele vai pular Não? Não Tudo bem, então Caraca, mano, que bosta Eu odeio, tipo, ficar mauzão assim nas partidas Você vai vir pra cima? Você vai vir pra cima, você não é nem louco, fi Ai Travou Travou, foi tudo Matei Tá lá, tô vivo Pera Nossa senhora Calma que eu tô vivo Tô vivão, vivendo Vivão, vivendo Pera, sai fora O cara vai vir pra mim Tô sentindo Pera, come E tá dando umas travadas, velho Não sei o que é isso É por causa que eu tô baixando o jogo, eu acho Mano, só tem aí mais um e tá travando o meu PC, velho Se eu morrer eu vou ficar muito triste Sério Vou tomar essa poçãozinha aqui Que essa daqui é da boa Tome 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 Desgraçado Tá lá Ganhei Uh Vamos pra próxima, então E eu espero que não fique travando Porque se não, ferrou, né, mano Eita Ó, já começou bem Tudo lagado E às vezes eu não sei se é tipo o meu PC Ou alguma coisa aqui do Sky Porque o Sky às vezes ele dá umas bugadas Que tipo Tá ligado Já teve muito Já, vocês já viram vídeos aí Que eu tava todo lagado Em questão de internet Só que não era minha internet E aqui eu tô vendo que a galera às vezes Tá dando uma travadinha no ar Tá ligado Então eu não sei se é eu Ou meu PC Ou sei lá Pera Não Não Não, ele caiu Ele tava com itens bons Não Ó, os cara tá meio que travando no ar Tá ligado Ah, o cara é hack É hack, é hack, é hack É hack É hack Não, 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 não Que isso Hackzão Matei hack Lixo Ah, horrível Mano, eu adoro matar hack Nossa, quando eu encontro hack Eu fico triste se eu morro Mas se eu mato Eu fico muito feliz de ter encontrado hack Porque Mano Caraca, horrível Mano Matar hack é a melhor sensação Tá ligado Pera Tem muita gente boa aqui nesse meio Nossa, olha Olha Não Se eu não tivesse tomado essa poção Eu nunca ia matar esse cara Mas agora eu vou matar Ou não Ou não Ou sim Matei Pera Meu Deus Meu Deus Joga isso daqui Ai, tá vindo o cara por ali Tá vindo o cara por ali Tá vindo o cara por aqui Não, 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 não Pera, pera, pera Eu só quero paz Meu Deus do céu Pera, eu vou ficar full dima Agora GG Nossa senhora Eu tô bem, hein Eita, tá travando, véi Mano, isso daí Acho que não é do meu PC, véi Olha isso Olha isso Meu PC não trava assim, não Meu PC não trava assim, não Caraca, véi Tipo, depois fica tudo normal Isso que é estranho Eita, acho que esse cara tá de hack Ou não Não, isso tá de velocidade mesmo Beleza, sai daqui Sai daqui, seu cachorro Tá morto Sai daqui, rapaz O cara me chamou de Izzy Mas eu tô vivo Ele não Tá Beleza, vamos vir aqui Tomei uma, duas, três Quatro, cinco, seis Nossa, nossa, nossa O cara não teve nem chance de respirar Tá, deixa eu colocar isso daqui Tô escutando Shhh Tá lá em cima Viadinho Hum, vamos ver o que eu posso fazer Ó, vou jogar aqui, ó Plau Nossa, eu fui muito burro Eu vou cair aqui no mesmo lugar que eu tô Ei, bicho burro Pera Ah Ué Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, tá aqui, ó Pera Nossa, que bosta Ele caiu agora Deixe E aí, maluco Tá vendo que não é só eu que tô travado, véi? Isso que eu não tô entendendo Mas beleza, ganhei outra Seis kills GG Vamos pra próxima, então Ok, ok, ok Vamos pra próxima aqui E GG Tá dando umas travadas Muito absurda, né? Tô aqui jogando com o dedo cortado E ainda tá travando Não Eu só tô ferrado hoje, né? Tá maluco, véi Hoje o Sky falou assim Hoje você A vida, na verdade, né? Falou assim Hoje você Vai ter que Sofrer se você quiser ganhar Porque eu tô com o dedo cortado E ainda meu PC Tá travando Mais do que tudo E tipo assim É alguma coisa que tá de errado Porque normal não é Meu PC Vocês tão ligado Que ele é dos bão Já gravei vídeo Enquanto renderizava E tal Então Normal isso não é Tá, deixa eu vir aqui GG Vamos pegar umas paradinhas aqui Opa, calça Só tem que tomar cuidado Pra nenhum carinha Vim por ali, né? Eita, ó, bosta, véi Isso que é O enquanto tá travado Eu erro o cara Tipo Caga tudo Tá entendendo? Tá, beleza Deixa eu colocar isso aqui Porque eu quero usar O meu arquinho Porque, né? Eu tô aqui A distância de todo mundo Então É vantagem se eu ficar aqui, ó Tome 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 Nossa, se eu acertava mais uma Tá, o cara tá com muita vida Ele não vai morrer, né? Então eu vou pra ele E vou matar esse cara Beleza? Ai, papai Ai, papai O cara veio louco O cara veio louco O cara veio louco O cara veio louco Mas morreu Ué, não adiantou de nada Beleza Deixa eu colocar o peitoral dele Ih, eu tô com muita poção Nossa, eu tô com muita poção mesmo Meu inventário só tem poção agora Ai, tô estando o cara atrás de mim Viu? Eu tenho boa audição Sai, cara Espada desgraçadinha Meu Deus, tá todo mundo contra mim Ai, papai Corre Olha lá Ai, lagou Não Sai, sai de mim Por que que os caras Tá todo mundo em mim, véi? Não tô entendendo isso Olha, os caras tá ali Nossa, tem um cara Que ia ficar lá em cima Olha lá Todo mundo travou Eu tô falando, véi Não é meu PC não O Sky que tá bem louco Ah, não O cara tá de hack Matei Horrível Horrível Não, 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 não Sai, sai, sai Nossa senhora Sai fora Caraca, mano Tá muito louco Eu não tô entendendo nada Vocês viram Os caras tá todo Mano, todo mundo tá travando agora Não é só eu Não é meu PC Descobrimos algo bom já Não é eu que tô travando É meu PC Quer dizer Não é meu PC que tá travando É o Sky que tá com alguma coisinha aí Ai, meu Deus do céu O cara tem espada do fogo Ferrou Ferrou, já era GG GG, morri Morri, morri Morri Não, 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 não Sai fora, sai fora Sai fora Sai cara, eu sou o maior legal Eu juro que eu sou o maior legal Eu juro que eu sou o maior legal Eu só quero água Boa Pera Ferrou Não, eu não consegui derrubar Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ai, ai Ai, corre 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 Ai, não trava Pelo amor de Deus, PC PC não, Sky Sky Minigames Eu só quero matar esse cara Rápido Ah, não Não corre Desgraça 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 É isso o problema Então a gente vai descobrir aqui agora juntos Se é esse o problema Ou não É, já percebi que não tem nada a ver com isso É o Sky Minigames mesmo Fim do vídeo Mentira Vamos continuar aqui Pera Não, não, não Ah, véi Não tem como vir espada do fogo pra mim não O jogo Só queria uma espadinha que jogasse fogo nos inimigos Era só isso Beleza Matei um cara aqui Tá, esse cara ali Ele tá meio moscando ainda Ele acha que ele vai demorar pra vir pra cá Ou não, né Ou não Ou o cara pode acordar pra vida E o jogo pode O Sky Minigames pode bugar ele Beleza Sky Minigames sempre me ajudando, né Como você pode ver aí Depois os caras falam que o Sky Minigames me ajuda E não sei o que Ajuda nada, rapaz E é o seguinte Eu tô baixando GTA porque Numa live que eu fiz Muita gente Muita gente não Teve um cara que perguntou Se eu jogava mais algum jogo A não ser CS E Minecraft Eu respondi que eu jogava GTA Mas hoje em dia eu não jogava mais tanto, né E o cara falou pra eu trazer série E mal a galera gostou da ideia do cara Então talvez tenha aí série de Minecraft não De GTA no canal E é isso aí Tá, esse cara acho que ele é esperto Mas na verdade ele não é Tá ligado? Porque o que eu vou fazer vai ser isso daqui, ó E aí meu bom Ih, agora eu venho pra ele Ah, velho Não, não, não trava, mano Ah, mano Travou Na hora que eu ia pra cima do cara Travou Mano, eu vou deixar assim mesmo Porque eu já tô ficando irritado Com essas travadas são É a segunda vez já que eu tô tentando gravar o final A primeira eu morri porque começou a bugar tudo E travar tudo É isso Não esquece de se inscrever no canal se você gostou É nóis Valeu, falou e tchau Tchau E aí